Oi gente bonita, bom dia! Hoje eu quero compartilhar com você um pedacinho da minha vida de lá quando eu era adolescente e eu era muito brava, porque eu lutava por uma causa, a causa dos animais, a causa da natureza, o vegetarianismo, o direito dos animais e por conta disso eu briguei com muita gente. E você? Você luta por uma causa? Antes de mais nada, pessoal de Portugal, em breve, estou chegando aí. Eu vou dar uma palestra na Feira Alternativa de Lisboa no dia 8 de setembro. E logo depois, eu também vou para o Porto e vou para a Braga no fim de semana seguinte. E se você quer receber essa e outras programações que eu faço pelo Brasil e pelo mundo, não deixe de deixar para mim o seu contato aqui neste link, que eu vou te avisar de absolutamente tudo que eu fizer. Então, né? Quando eu era adolescente, a minha vida passou por um grande turbilhão. Talvez você aí que tem filho, ou você mesmo, né? Tenta lembrar essa época quando a gente entra na adolescência. Parece que algo transforma em nós, né? Será que são os hormônios? Ou alguma força diferente? Gente, e muitas vezes a gente precisa lutar por uma causa. A causa dos jovens. Então, no meu caso, eram os animais, o vegetarianismo, a natureza. E hoje, eu tenho filhas adolescentes. E a causa delas, me parece, é o feminismo. O direito das mulheres. E, bom, tudo isso que o feminismo traz. E é um papo que está bem moderno hoje, bem atual, né? Mas isso me fez parar para pensar sobre estes ismos todos, né? As causas no mundo. E daí, eu pensei assim. Ismo, divide, né? Vegetarianismo, veganismo, feminismo. Causas aparentemente bem nobres e boas. Mas que separam, né? Esse grupo aqui são as feministas. Esse grupo aqui são os veganos. Os que lutam por alguma causa. E lutar por uma causa, do meu ponto de vista, é o primeiro ato da guerra. E veja bem, se a gente for olhar para a história da humanidade, né? As guerras foram feitas por ismos. O nazismo, né? Que matou tanta gente. O socialismo, o comunismo. E, por que não dizer, o cristianismo. Centenas de anos atrás, as cruzadas. O islamismo, né? As lutas entre as religiões. Quanta guerra. Porque os grupos defendem suas causas. E, muitas vezes, as causas são nobres. Porque, sim, precisamos defender o direito das mulheres. Ou dos negros, ou das chamadas minorias. É importante defender esses direitos. Mas será que os ismos, de fato, fazem isso? Eu, até pouco tempo atrás, eu me chamava, dizia sobre mim mesma. Eu sou vegana. Eu levanto a bandeira do veganismo. Mas hoje, não. Eu acho que é legal ter uma alimentação baseada em plantas. É mais saudável. Mas, talvez não seja para todo mundo. Talvez seja para muita gente. Para mim, mas não para todo mundo. E tudo bem. E sento na mesa para jantar com qualquer pessoa comendo um bife desse tamanho. E está 100% tudo bem. Por quê? Porque sempre que a gente defende uma causa, seja ela qual for, isso significa o primeiro ato da guerra. E, não sei se você já percebeu, mas eu tenho percebido que tudo é uma questão de como a gente percebe o mundo. Como a gente percebe as coisas. E eu percebo que uma alimentação baseada em plantas é mais saudável. E é mais saudável para mim e para muita gente que eu conheço. E eu percebo que homens e mulheres, e negros e religiões diferentes, somos todos seres humanos. e percebo que, como seres humanos, temos nossas similaridades, somos muito parecidos, e temos todos os mesmos direitos. Eu percebo isso. E veja bem, como as crianças que estão nascendo agora, já nascem percebendo isso. Perceba aí a quantidade de vídeos que tem na internet, de criancinha questionando por que está comendo o animalzinho. Ou criancinha brincando de boa entre raças diferentes. Não é? Então, a gente já nasce em paz. A gente já nasce com essa percepção do mundo mais pacífico. Isso tem acontecido geração após geração. Eu pergunto então, será que os ismos são necessários? Será que os ismos servem de fato para a gente lutar por uma causa, por um direito? Ou a gente está incitando mais separação e mais guerra? É apenas uma pergunta. Uma objeção talvez seria, ah, mas será que sem aqueles que lutaram pelo direito das mulheres lá em 1960, ou aqueles que lutaram pelo direito dos negros, pós escravidão ou durante a escravidão, será que sem eles tudo teria mudado? É, é uma pergunta. Será que teria mudado? Olha, olhando para a nossa história, acho que a revolução mais bela que eu já vi foi a revolução que aconteceu na Índia pelo homem mais pacífico do mundo, chamado Gandhi, que não brigou com ninguém. E através da sua paz, e sem nenhum ismo, e sem nenhuma separação, ele conseguiu transformar a economia e a política de todo um país, e inclusive todas as suas relações com o mundo. Não é impressionante? Sem nenhuma bandeira, sem nenhum ismo a princípio. Então, eu acredito que o que nos une e o que nos transforma e o que pode fazer o nosso mundo cada vez um lugar melhor para se viver é a paz, é a união, é a compreensão, é o amor que une todas as coisas, sem nenhuma divisão. Então, para as minhas filhas, eu acho que já passou da época da gente queimar sutiã na rua, ou, né, ir com as bandeiras pela rua falando sobre os direitos das mulheres. Sim, as mulheres têm direitos iguais aos homens. Os animais também. E isso está acontecendo através de uma coisa chamada mudança de perspectiva. Eu costumava chamar isso de ampliação da consciência. Pode até ser. Mas hoje eu vejo que é como se a gente estivesse subindo uma montanha. Lentamente, a humanidade sobe essa montanha. A montanha de saber quem realmente somos. e a cada passo que a gente dá nessa montanha, a nossa perspectiva fica mais ampla. E no final, muitos estarão lá em cima da montanha. Uma montanha lá, outra lá, outra lá. E a gente vai se ver no topo dessas montanhas. A gente vai dar, assim, adeusinho, um para o outro. E a gente vai entender que o mundo e a humanidade são um só. E é isso. Essas são minhas reflexões deste sábado de manhã sem ismo, sem nada, para a gente só viver em paz. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei para mim, deixe aqui o seu comentário. E não se esqueça de me seguir também lá nas redes sociais. Um beijinho! E não se esqueça